Ela que veio de Jaú, que representou São Paulo, no Mi São Paulo, duas vezes, pela primeira vez. É um ícone de beleza, fashion e maravilhosa em tudo que você propõe a fazer, Bianca Lopes. Oi, maravilhosa. Tudo bem? Que bom estar aqui com você. Olha, eu vou falar, parece que eu tô vendo uma Angel na minha frente. Ai, sonho, sonho. Joga pro universo. Ai, ai, ai. Já vamos falar sobre Angels daqui a pouco, né? Mas, primeiro de tudo, essa questão de 2019 e 2021, que foi quando você representou o Mi São Paulo, é a primeira vez que acontece, né? Não podia acontecer e aí a regra mudou. Enfim, conta esse babado aí pra nós. É, exatamente. Na verdade, aqui no Brasil, não podia participar duas vezes do Miss Universo Brasil, né? Isso a gente tá falando da franquia Universo porque existem várias franquias. E aí, não tinha essa autorização de participar mais de uma vez. Em outros países, isso é super comum. A gente teve meninas que ganharam o Miss Universo, que participaram três, quatro vezes, ganharam representando o país. E aí, aqui no Brasil, não podia. Em decorrência da pandemia, eles tiveram uma alteração no regulamento, porque não ia ter tanto tempo de preparo e tudo. E aí, o pessoal falou, vamos liberar, então, pra quem já tinha participado voltar. Então, nesse ano, a gente teve no concurso, acho que três ou quatro candidatas que voltaram, então, que representaram o Estado mais de uma vez. Mas o meu foi a primeira vez que a mesma candidata representou por dois anos consecutivos. Porque como eu ganhei em 2019, a gente teve a pandemia em 2020, que foi uma indicação. E aí, em 2021, pôde participar de novo. E aí, eu falei, vou participar de novo. Um bom de gente falando, Bianca, você é louca, você nem passou a sua coroa ainda, né? Você nem passou o título, tanto que eu brinquei com o coordenador. E nem vou, e nem vou passar. E eu brinquei com o coordenador sobre isso. Eu falei pra ele depois, quando eu falei, ó, eu vou participar. Ele falou, bis, tem certeza? Porque ele tava conversando comigo pra apresentar o concurso. Ele falou, bom, a partir de agora, então, eu entro no papel de coordenador e você de candidata. E aí, eu até brinquei com ele um dia. Eu falei, olha, se você olhar no papel e ver que eu não ganhei, eu falei, me chama num cantinho que eu vou lá passar a coroa, viu? Ele falou, tá louca? Eu falei, não, é sério? Eu falei, eu quero passar a minha coroa. Mas aí, acabou dando tudo certo. Ganhei novamente o título. Representando a cidade de Jaú. Que eu não sou de Jaú, sou de São Paulo, capital. Mas representei a cidade duas vezes. Eu tinha família que morava lá. Então, você pode representar a cidade. E foi a cidade que eu escolhi representar no Mi São Paulo. Inclusive, tenho amigos de Jaú. Joãozinho do Amani, lá do Morumbi, que te conhece. Tenho amigos que falam, ela é maravilhosa. E falam, de Jaú sim, tá? De Jaú sim. Não, mas represento com muito orgulho a cidade. Sempre fui muito bem recebida. Tenho familiares que moram lá, que moram nas Redondezas também. Então, sempre fui muito bem recebida. Mas, Bi, como que isso aconteceu? Como que a sua carreira, você sempre foi modelo ou atuou na área, eu imagino. Como que foi entrar nesse mundo do Miss? Que não é fácil, né? E pra quem vê de fora, é uma coisa quase inacessível. É, eu falo que é um mundo bem à parte, né? É um mundo bem nichado, a gente pode dizer assim. Eu comecei, foi tudo muito orgânico, assim. Eu sempre gostei, gostei de acompanhar, sempre gostei disso. Adorava assistir aqueles programas que tem aqueles mini misses, que a gente só via nos Estados Unidos. Eu achava aquilo maravilhoso, adorava ver aquilo. Hoje eu tenho medo, tá? Hoje eu tenho um pouco de medo também. A hora que a gente vira um pouco mais consciente, a gente tem um pouquinho de ressalva. Mas, eu sempre gostei e foi super orgânico. Eu trabalhava como modelo desde os... Eu comecei com 14, 15 anos. E aí, quando eu tava com 17, se eu não me engano, eu fui numa orquestra com os meus pais na Sala São Paulo. Nada a ver com o Miss. E aí, eu fui chamada, tinha uma coordenadora do Miss São Paulo que me chamou pra participar. E eu ainda não tinha idade, né? Porque eu ainda era menor de idade. E ela falou, ah, tem um concurso TIM. E eu nem sabia que isso existia aqui, né? Então, a gente via os programas, mas eu nem sabia. Porque, de fato, a gente não tem muita visibilidade nos concursos, né? No Brasil, principalmente, o que deveria ser diferente. Porque a nossa beleza é muito falada no mundo inteiro. É isso. Eu acho que o Brasil, a gente tem essa característica muito forte do nosso país. Nós temos as mulheres mais bonitas do mundo mesmo. E a gente vê isso com grandes repercussões, né? A gente tem uma das maiores modelos do mundo, Gisele. E a gente não tem essa divulgação tão grande do concurso. E aí, foi quando eu comecei. Eu participei de um concurso TIM primeiro. Aí, ganhei o Miss TIM em São Paulo. Eu falo que eu até brinco, porque eu cheguei lá e realmente era igual o programa. Gente, tinha menina com cabeleireiro, maquiador, três assessores, 50 vestidos. Aí, meu pai olhava pra mim e falava, Bianca, o que você tá fazendo aqui? Eu fui eu, meu pai, minha mãe e minha avó. Aí, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu me arrumando no espelho do carro. E aí, deu certo. Ganhei o concurso. Não, o melhor é... Valeu, pai. Eu me senti no nota 10. Tipo assim, você não tem a menor chance. Ele olhava e falava, filha... Porque eu acho que os pais também têm muito medo de frustração, né? Sim, sim. Então, meu pai olhava e falava, minha filha, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Ele olhava aquelas meninas e ele falava... Ele olhava pra minha mãe e falava, gente, não faz sentido. Não faz sentido. E aí, deu certo. Ganhei. E foi onde eu comecei. Então, participei do Miss TIM. Ganhei o Miss TIM em São Paulo. Fiquei no top 5 do Miss TIM em Brasil. Fui pra uma outra franquia adulto primeiro, que foi a Latina. Mas aí, você já gostou do negócio. Não, amei. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto muito. Eu falo que eu sou Miss de alma. Mais do que de gostar, eu sou Miss de alma. E aí, participei de uma outra franquia adulto, que foi onde eu ganhei o Miss Brasil e representei o nosso país num concurso internacional. Foi no México. Fiquei em segundo lugar. E aí, eu resolvi ir pro Miss Universo. E o Miss Universo era muito legal. A época que eu participei ainda tava com a Band com transmissão. Sim. Então, foi muito legal. E, ao mesmo tempo, pra mim, foi uma... Foi uma conquista pessoal muito grande também. Porque a gente tinha padrões pré-impostos no concurso, né? Sim. Inclusive, listei alguns aqui pra conversar. E, querendo ou não, eu não sou tão alta pra um concurso. Tenho 1,68, mas, ao mesmo tempo, o pessoal esperava meninas mais altas. Então, eu sempre achei, falei, nossa, acho que não vai dar. E acabou dando certo. Ganhei duas vezes. Fiquei na top 3 do Miss Brasil. E o Miss, assim, mudou a minha vida. Mudou. Eu falo que eu sou muito grata ao mundo Miss. A todas as portas que me abriu. E a tudo que pôde proporcionar, tanto pessoalmente, como profissionalmente, pra mim. Perfeito, Bi. Agora, uma coisa que você falou sobre as... O que esperam das Miss é algo que ninguém vê muito, que é a fanbase que existe. Que também é muito nichada, mas é muito forte. Existe um público fiel ao Miss, desde 1900 e bolinha, que sabem tudo. E aí, eu também sempre acompanhei de casa, tá? Era um evento o Miss pra nós. Sentávamos eu, minha irmã e minha mãe, ficávamos assistindo. Adorava. Enfim, te assisti também. Mas, desde muito, assim, de adolescente, eu sempre acompanhei essa galera que era fã. E eu via, muitas vezes, incentivos, como também naquela... Quando já saía a seleção de meninas, as pessoas acabando com a raça, sabe? Das candidatas, falando, nossa, essa não é qualificada. Olha isso. Julgando, às vezes, por uma foto. Sim. Só uma foto. E a menina ia lá e entregava muito e era diferente de tudo que julgavam, enfim. Você sentiu, em algum momento, essa pressão por não ser tão alta? Por achar que não estava dentro de algum padrão específico do que esperavam? Ah, eu acho que a gente sempre sente, não tem como, né? E eu falo que, como mulher, num geral, falando, acho que a gente vem de uma sociedade que a gente ainda é muito julgada por tudo que a gente faz, por tudo que a gente é. Eu falo que as pessoas sentem que mulheres estão ali num papel pra serem julgadas. Independente da nossa profissão, independente do que a gente faz. Então, eu senti um pouco isso no Miss. Graças a Deus, eu tinha uma torcida muito forte, que até é uma coisa que me choca até hoje, assim. Eu tenho fãs que me mandam mensagem até hoje. Eu falo, gente, assim, a gente tá em 2024, eu participei o primeiro em 2017, assim. Me superem. Já é uma senhora, já. Só uma senhora, já. No concurso. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante você ver as pessoas estando ali com você. E tem o outro lado também, que eu tinha pessoas que, óbvio, não gostavam de mim. E aí, eu sempre falei isso pras pessoas. Eu acho que os haters fazem parte da nossa vida, porque a gente não é obrigado a agradar ninguém, né? A gente não consegue agradar todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa existir um limite. Eu sinto que a internet, as pessoas acham que é muito terra de ninguém. Então, assim, ah, não gostei, vou comentar ali. E isso em tudo, né? Não tô falando do Miss em geral, mas em tudo. E é uma coisa que me choca até hoje. Eu falo, gente, o que que leva uma pessoa a estar sentada em casa, comentar um negócio completamente aleatório. Então, eu nunca tive muito hate, mas eu, óbvio, recebi de algumas pessoas que não gostavam de mim. E aí, eu falo que dependia do meu mood do dia. Tinha dia que eu simplesmente só deletava e tinha dia que eu respondia também. Falava, ah, eu não sou obrigada a lidar com isso, respondia também. É, mas você teve uma trajetória muito boa, né? Sim. Você teve uma performance excelente nos concursos. Imagino que você tenha presenciado outras candidatas que não tenham tido a mesma sorte que você de não receber tanto hate. Você tem alguma história, alguma vivência de falar, nossa, pesaram a mão aqui? Eu acho que a gente pode falar até da mais recente, que foi a última Miss Universo São Paulo. Sim. Que teve uma viralização mesmo, que aí sai da bolha, né? A gente fala que quando, a gente que trabalha com internet, quando um conteúdo, ele sai da sua bolha, é muito perigoso. E acabou acontecendo isso. Saiu da bolha, teve repercussão em diversas matérias, diversos jornais. O pessoal, assim, meus amigos, começava a receber em grupo de WhatsApp. Então, ela recebeu um hate muito forte. E eu acho que as pessoas pesam a mão. E também tem esse ponto. As pessoas associam muito Miss à beleza. Então, a pessoa olha e fala, ai, mas eu não achei ela bonita. E eu sempre falei isso. Primeiro que eu acho que beleza é completamente relativo, que é o que não é. Existe um júri competente ali pra avaliar. E aí, tem diversos critérios que são avaliados num concurso. Então, comunicação, simpatia, passarela, oratória. Projeto social. Beleza, projeto social. Então, tem várias coisas que abrangem pra você conquistar o título. Então, o dela agora foi o último caso que, assim, foi muito pesado tudo que ela passou, assim. E, ao mesmo tempo, uma menina incrível e que representa super bem o nosso estado. E não deixa nada a desejar também no quesito beleza. É isso. Vale ressaltar. É isso. Agora, preparação para o Miss. As pessoas acham que é você ser bonita e desfilar. E não é bem por aí, né? Porque existe o famoso catwalk. Existe toda a preparação da oratória. São dias de confinamento, muitas vezes fora do país. É. Com pessoas que você nunca viu na sua vida. E nós sabemos que onde há muita mulher... Ah! Três pontinhos. Como que foi a sua primeira preparação? Teve uma diferença para a segunda preparação? Como que você costuma... Tem algum ritual? Alguma coisa que você costuma fazer? É. Eu falo que o grande diferencial do Miss, pra mim, é comunicação e conexão. Acho que essas são as duas palavras, pra mim, que definem a grande diferença de você se classificar bem. E de você conseguir, realmente, se conectar como Miss com as outras pessoas. Então, assim, eu falo que é um pacote muito completo. Porque a gente tem que estar bonita. A gente tem que estar com um corpo bom. Então, a preparação vem em tudo. A escolha do figurino pesa muito, né? Pesa muito. O vestido de gala, pra mim, é o momento mais esperado. O que você vai usar, porque, assim, eu que trabalho com moda hoje em dia, então, assim, a gente sabe o quanto a nossa imagem transmite antes da gente falar, antes da gente... Então, o primeiro impacto que a pessoa tem é com a sua imagem, e não com o que você vai falar. Depois você vai falar, e aí você precisa ter um impacto também ao falar. Você precisa saber transcender num palco. Você precisa caber num palco inteiro. Você tá sozinha num palco desfilando. Então, é uma preparação muito intensa de oratória, de passarela, de treino, de alimentação, de psicológico, que pega demais o psicológico nesses concursos. Eu falo que, normalmente, a gente perde. Normalmente não, né? Mas a gente sempre perde pra gente mesma. Porque é uma competição muito individual. A lista está sendo avaliada individualmente. Mas eu acho que é impossível você não se comparar. Não tem, gente. Não tem como. Por exemplo, em São Paulo, são quantas candidatas, mais ou menos? Na 60? É, na final, normalmente, acho que vão umas 20, 30. A primeira vez que eu participei do Miss São Paulo, que era o ano da Band, eu não lembro quantas inscrições tiveram primeiro. Aí eles selecionaram, foram... Putz, eu não quero mentir, mas acho que foram mais 5 mil inscrições. Sim. Aí eles selecionaram, acho que umas 100 meninas. Aí passou pra uma seletiva de 100 meninas. Dessas 100, eles escolheram, acho que 20, é, gente. Das 20, eles já selecionaram um top 5. E no Ao Vivo, fomos em 6. Mas as seletivas foram... Sim, são muitas pessoas de diferentes tipos, enfim. E você acaba se comparando. Sim, com certeza. Como você disse, você se sabota. É, muito. A gente se sabota muito. Muito, muito. E quando vai ver, chegou lá na final, tá lá e falou, ah, nossa. Então tá, né? Eu acho que... Mas exige muito preparo. Exige muito, muito preparo. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu acho que uma... Assim, uma preparação intensa. Porque normalmente você vem numa preparação de um ano de preparação. Um ano de preparação. Mas uma preparação intensa, a gente começa com uns 3, 2 meses antes. Que daí a gente dá uma intensificada em tudo. Nossa. E aí, o último concurso que eu participei, que foi em 2021, eu fiquei em Ribeirão Preto, acho que 1, 2 meses. Porque a minha coordenação era de lá. E aí eu falei, gente, eu me senti uma Miss Venezuela. Porque assim, eu passava o dia inteiro fazendo coisa com eles. Agenda, tipo, das 9 da manhã à meia-noite. E eles me colocaram pra fazer aula de tudo. Tudo que você pode imaginar, assim. Aula de teatro, aula de expressão corporal, de voz. Tudo. E eu falava, meu Deus do céu. Então, bem intenso mesmo. Foi bem intenso. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa pauta aí. Porque agora nós vamos fazer uma pausa. Nosso programa está sendo encerrado em todas as plataformas. E vai continuar só no YouTube. Então, quer acompanhar mais desse universo Miss com Bianca Lopes? Corre lá pro YouTube do PodVip. E eu te vejo já, já. Voltamos. Agora estamos só no YouTube, hein, galera? Bi, você estava falando da preparação do Miss Venezuela. E há essa coisa, esse tabu, digamos assim, do Miss Venezuela. Que sempre é muito esperada em todos os concursos. Justamente pela preparação que é hard, né? Sim. Quais são as candidatas que você acha que realmente vem como uma potência? E há um preparo muito diferente das outras? Eu acho que existem alguns fatores pra que a gente considere uma candidata uma potência. E eu acho que os principais fatores, além de preparação, o apoio do público tem um apoio muito forte. E também investimento e patrocinador. Então, a gente pensa nesses países que são essas grandes potências no mundo Miss. Então, a gente pode falar de Venezuela, Colômbia, Filipinas, que hoje em dia é uma das grandes potências. Estados Unidos. Estados Unidos, eu falo que sempre é uma potência em tudo, né, gente? Porque tem um pessoal patriota, é americano. Eles torcem pra tudo, fazem em todos os segmentos. Mas, por exemplo, Filipinas é como se fosse o dia do Miss Universo. É como se fosse a Copa do Mundo pra eles. É para o país. E eles têm ganhado força, né? Eles têm ganhado muita força. A África do Sul vem com muita força. Tailândia tá vindo com muita força. Então, eu acho que esse é o grande diferencial também. Às vezes o pessoal pergunta, ah, por que o Brasil também não tem tudo isso? E realmente eu acho que falta divulgação e apoio. Eu acho que isso é uma coisa que... Investimento. Investimento. Falta. A gente sabe que precisa ter investimento pra que a gente alavanque alguma coisa, né? É, porque as pessoas costumam cobrar muito da candidata, mas não veem a estrutura por trás, né? Eu acho que isso pesa muito até na sua imagem, na pressão que você recebe pra desempenhar bem ao longo do concurso. Com certeza. Com certeza. Com certeza.